Oi, meu gente, tudo bem? Estamos aqui nesse projeto de luz, nós somos Sementes da Luz, e esses amigos de luz nos trazem essas informações bacanas, né, como orientação para a gente seguir nessa caminhada de regeneração. E eles trazem sempre, e estão trazendo, vamos expandir na parte 6. E a gente vem evoluindo, o tempo vai seguindo, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, e esse aprendizado está relacionado àquilo que a gente precisa para a gente despertar, para que realmente a gente seja um ser de luz. E à medida que a gente vai aprendendo, caminhando, a gente vai aprendendo que nós precisamos caminhar com o coração, com alegria, compartilhando o melhor que nós somos, porque nós somos seres maravilhosos, só que nós não temos essa noção, nós não temos. Nós fazemos parte de algo muito grande, maravilhoso, a gente nem imagina, só que ainda não sabemos, né. Então a gente precisa de tudo isso para a gente chegar a esse momento da evolução e dizer, puxa vida, né, que coisa, nós ficamos presos a coisas pequenas, ao lado material, a ilusões do deveria, do poderia, sabe essas coisas? A gente não percebe, a gente não acorda que nós somos luz, né, nós somos ignorantes de nós mesmos, olha que coisa, meu gente. E nós precisamos, claro, vivenciar e experimentar para a gente entender o que realmente nós somos. E isso vai se passando. E tudo isso, essa força, tudo isso é interior, nós precisamos começar a nos sentir, nós precisamos começar a viver pelo coração. E nós temos capacidade, nós temos dons maravilhosos, né. E se a gente conseguir equilibrar tudo isso, a gente vai se tornar um ser completo. É, um ser completo. Ou seja, nessa vida regenerativa, muito vai se precisar mudar. Para que a gente entre nesse novo padrão vibratório, é necessário essa continuidade no caminho do amor. Tudo fica, quando você chega e começa a sentir, tudo vai ficar muito mais intenso. As emoções, os nossos sentimentos vão aflorar. É, vai tudo se movimentar, né, gente. E as coisas vão começar a se limpar, olha. E os dons vão começar a aflorar. Nós vamos virar de ponto cabeça, nós vamos virar do avesso, é verdade, como o planeta. O planeta, para entrar nesse novo momento, nessa era de regeneração, vai virar de ponto a cabeça. O planeta vai acontecer, vai ter mudanças geográficas agora, no final de julho, começo de agosto, vai dar continuidade a todas essas mudanças, né. E nós, que estamos nesse caminho, nós precisamos começar a ser mais resignados. Nós precisamos, realmente, nos acalmar, sair das ansiedades, sair do ego, sair da negatividade, né. E começar a olhar as coisas de uma forma boa, com mais calma, com mais paciência. E saber que, realmente, quem controla tudo isso não somos nós, não é o governo, não é ninguém, é a lei divina, é Deus. Só que nós precisamos, como nós fazemos parte dessa divindade, nós precisamos começar a ter atitudes de amor. Com paciência, com tolerância, com entendimento, com tudo. E, diante desses acontecimentos, diante de tudo isso, vale ressaltar que é muito importante a vida amorosa. Ou seja, a vida com muito amor. É muito importante você viver com vontade de olhar o lado positivo, de aprender com o outro, não de criticar, não de julgar, não de se sentir melhor do que o outro, porque ninguém é melhor, nós somos iguais. Estamos no mesmo patamar de evolução. O que nós precisamos é nos harmonizar e trocar essas informações, né. Porque, olha que interessante, minha gente, através desses caminhos da alma, do coração, nós vamos aprender, vamos trocar, né. E é interessante que no nosso coração, na nossa alma, existem registros divinos maravilhosos, que vão denotar o meu equilíbrio, que vão denotar o teu equilíbrio. Nós somos, no fundo, no fundo, no fundo, nós somos pessoas maravilhosas, pessoas boas. Então, vamos deixar essa coisa boa florar, né. Só que, claro, por isso que essas mudanças precisam acontecer. Então, só que, se você, a partir de agora, já começar a se movimentar nesse sentido, as coisas, vamos dizer assim, mais pesadas, que vão trazer mais sofrimento, elas vão passar distante de você. Porque você já se propôs a se transformar, você se propôs a fazer uma nova história da sua vida, uma nova história de si mesmo, né. Então, você já pode se tornar uma pessoa grande, grandiosa, conscienciosa. Só basta que você comece a focar no teu interior, pra você se libertar, né. Então, é muito importante que o lado negativo, você saia do lado negativo. Não dê mais vazão a esse lado negativo. Deixe o lado positivo se manifestar. Deixe o lado positivo agir. Não deixe mais o lado negativo agir, sabe. Deixe a luz divina que está presente no teu interior, vim pra fora te iluminar, iluminar todas as suas atitudes, aonde você estiver. Gente, aproveite o tempo. Faça do seu tempo uma manifestação de amor, né. Aí que tá. Nós só precisamos dar permissão, com muita oração, e trabalhar os desígnios do nosso Pai, que é o amor, né. Que nesse momento, a tua alma, a minha alma, possa ser tocada, né. E a gente possa trazer pra fora essa plenitude do bem que existe dentro de todos nós, tá bom. Eu vou ficando por aqui. Tchau, minha gente. Obrigado. Tchau. Tchau.